Você está na TV Mundo Maior acompanhando o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje falando um pouquinho mais sobre o toque terapêutico com a doutora Ana Cristina de Sá, doutora em enfermagem pela USP. Bom, Ana Cristina, já tem bastante casos comprovados da eficácia do toque terapêutico? No mundo todo, Giovana. Nós temos vários estudos desenvolvidos, desde que a doutora Dolores Krieger, que é uma enfermeira lá dos Estados Unidos, nos anos 70, resolveu pesquisar no toque terapêutico. Acho que eu vou te contar um pouquinho dessa história. Aconteceu o seguinte, nos anos 60, que era a época dos hippies e tudo mais, e da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, muitas pessoas que trabalhavam com imposição de mãos ou que tinham uma percepção extrasensorial, como se fala, fugiram da Rússia e foram para os Estados Unidos e começaram a aplicar essa imposição de mãos com resultados muito importantes, principalmente em bócio, pessoas que tinham hipo ou hipertireoidismo e que ficavam curadas com a imposição de mãos. E uma enfermeira, essa enfermeira Dolores Krieger, que fazia doutorado na Universidade de Nova Iorque, achou aquilo muito intrigante e começou a pesquisar. E quando ela feria os sinais vitais e verificava que depois que a pessoa fazia a imposição de mãos, o paciente tinha uma redução dos seus sinais vitais, ficava mais tranquilo e esse bócio, principalmente, ia diminuindo muito. Ela ficou muito impressionada com isso. Juntamente com ela, vários cientistas estavam pesquisando essas pessoas, esses curandeiros, entre aspas, né? E começaram a perceber que havia resultados. Pediam para essas pessoas imporem as mãos sobre, por exemplo, sementes. Sabe aquela experiência da sementinha que a gente faz no colégio? E as que as pessoas impunham as mãos, ou então impunham as mãos sobre a água que molhava a semente, essas plantas tinham uma quantidade triplicada de clorofila. Não crescia nenhuma planta carnívora, nada disso, mas eram plantas mais fortes, mais resistentes e melhor oxigenadas. Portanto, duas coisas importantes aí. A doutora Dolores Krieger percebeu que a água é um veículo e a gente, se a gente pensar, né, na água fluidificada, tem... Então, eu gosto do Dr. Europeu, por isso, eu acho respostas para muitas coisas. A gente pode, então, transferir essa energia para a água e dar água para as pessoas. E também, diretamente, havia resultados. E ela achou aquilo muito interessante, ela falou, mas me ensina, pediu para uma dessas pessoas e falou, não, isso é só quem tem o dom de Deus para poder fazer. Eu sou uma pessoa especial. Até que uma senhora falou, não, que é a Dora Kunz. Por isso que é método Krieger-Kunz. Essa senhora, a Dora Kunz, era uma clarividente e ela conseguia enxergar como que a energia entrava, saía. Ela falava, ó, ele agora está removendo o excesso de íons positivos que está acumulado aqui. Agora, nesse momento, ele está aquecendo. Então, ela conseguia enxergar como a energia se comportava no organismo, com cores, inclusive, muito interessante. Essa senhora já era a terceira geração de pessoas que, na família dela, podiam enxergar como a energia se comporta no corpo humano. E aí, ela ensinou para Krieger, falou, não, qualquer pessoa pode fazer isso desde que bem orientada. Ela falou, então, vamos fazer um curso? E criaram o primeiro curso de toque terapêutico na Universidade de Nova York. Nossa, isso já faz mais de 30 anos, né? Foi, nos anos 70, na realidade. Foi quando a Dora Skriger defendeu essa tese de doutorado, ela teve que repetir três vezes os experimentos, porque não havia doutorado em enfermagem, havia em medicina, e os médicos não aceitavam. Só que eles falaram, não tem como, está comprovado clinicamente, ela trabalhou com hemoglobina, que pacientes oncológicos com leucemia que estão recebendo esse tratamento aí dessa senhora, eles não, eles têm hemoglobina triplicada. Como é que isso pode acontecer? E foi quando ela, então, comprovou, publicou o primeiro trabalho científico, e de lá pra cá, muita gente vem aplicando. O Canadá quase todo aplica toque terapêutico. Então, tem vários estudos mostrando os resultados clínicos dessa técnica. Certo. Bom, e a sua tese também deu origem a um livro, né? Que tem esse, tem o nome de toque terapêutico, né? Você pode falar um pouquinho dessa... Primeiro veio a tese ou primeiro veio o livro? Como é que foi essa história? Primeiro veio a tese. E eu, a partir da tese, eu passei a fazer muitos cursos, as pessoas solicitavam muito, a imprensa se interessou muito pelo toque terapêutico, eu defendi a tese em 2001. Eu falei, tem que ser 2001, porque a Odisseia é no espaço, tem que ser algo do terceiro milênio mesmo. E aí, muita gente me pedia uma apostila, alguma coisa, a tese era um pouco complicada. E eu tive um grupo de três estudantes de enfermagem que fizeram um trabalho de conclusão de curso sobre o tema. E eu falei, vocês não querem escrever o livro junto comigo? Já tá pronto, é a tese, a gente vai tirar o que é parte estatística. E eu queria acrescentar a parte prática do curso. Vocês vão escrever junto comigo. Hoje são enfermeiras formadas, essas três ex-alunas. Então, nós escrevemos o livro, né? Praticamente, é escrito, então foi agregada a parte prática. E eu sou coordenadora deste livro, então, toque terapêutico pelo método Krieger-Kunst. E as três autoras são essas três ex-alunas, hoje enfermeiras, que estão divulgando e muito bem. Uma delas vai fazer mestrado sobre o tema na USP, se Deus quiser. Em breve ela vai estar lá defendendo toque terapêutico. Com certeza, um tema bem interessante, né? O livro você pode encontrar pela internet, em todas as livrarias, essas maiores. Mas ele é um preço bem razoável. Por quê? É um livro que eu preciso, assim, dividir com a humanidade. Não tem um objetivo de lucro. Porque esse saber é tão bom, a gente vê tanto resultado, que o objetivo é dividir com a humanidade. É compartilhar, né? Exatamente. Bom, o nosso bloco de entrevistas fica por aqui. E você que está em casa, já sabe, para algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, escreva pra nós. O nosso e-mail é cienciaespiritualidade arroba tvmundomaior.com.br Décio, é com você. Obrigado, Giovana. Obrigado, doutora Ana. Não é a primeira vez que a gente traz um pesquisador aqui no ciência espiritualidade que fez mestrado, doutorado, ou um trabalho científico falando sobre essa questão. Nós já trouxemos o doutor Ricardo, que fez o seu mestrado na USP, agora está fazendo doutorado na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. E ele fez o seu mestrado aplicando jorei a ratos, a camundongos. E essas experiências têm mostrado o quê? Que o efeito não é algo abstrato. Esse efeito não é algo fantástico, ou sutil demais, que é percebido só por algumas pessoas. Não, muito pelo contrário. Esses pesquisadores, como a doutora Ana, por exemplo, eles fizeram testes quantitativos, objetivos, e perceberam alterações na taxa de hemoglobina, perceberam alterações nas plaquetas, perceberam alteração de pressão arterial, uma série de efeitos que são mensuráveis, que podem ser medidos e que são objetivos, e que mostram um resultado extremamente positivo para os pacientes que recebem essa prática. É claro que com a medicação alopática, homeopática, ou qualquer outro tratamento que a gente ofereça para os nossos pacientes, é fundamental que o paciente acredite naquilo. Mesmo uma cirurgia, que é algo tão objetivo, tão material, se o paciente não acredita que ele vai ficar bom, ele não fica. Se o paciente toma uma medicação acreditando que aquela medicação vai funcionar, ela funciona, sendo ela quimicamente ativa ou não. O que muitos de nós chamam de efeito placebo, que é conhecido na ciência como efeito placebo, na verdade é o mecanismo básico de ação de qualquer terapêutica que nós apliquemos aos nossos pacientes. E o toque terapêutico é algo extremamente eficiente e que é absolutamente grátis. Basta que nós tenhamos a intenção de ajudar e basta que a pessoa que vai receber esteja aberta para ser ajudada. Isso revoluciona muitas coisas, isso comprova o efeito dos passos nos centros espíritas, do jorei, do reiki, da imposição de mãos, do toque terapêutico, de tantas outras práticas que têm sido feitas pela história da humanidade e que ainda podem ser aplicadas hoje. Não é preciso nenhum treino específico, só é preciso querer, querer ajudar. Então você pode dar um passo no seu filho, no seu amigo, na sua esposa, no seu marido, em quem precisar, em quem quiser, em quem você estiver disposto a ajudar. Essa é a mensagem de hoje do nosso Ciência e Espiritualidade e esperamos encontrá-la no nosso próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto